A exposição de artes visuais Pato Branco, 70 anos, conta com seis obras de artistas que participaram do concurso da Lei Aldir Blanc. Artistas patobranquenses, inclusive também um cubano, que nos brinda com a sua arte. Então tem uma possibilidade também de vir observar e analisar e curtir algumas fases do nosso Pato Branco. Será uma exposição itinerante, fazendo parte do calendário de eventos da Secretaria Municipal da Cultura. Ela vai passar em várias escolas, nas universidades, talvez no aeroporto, em bancos. A exposição ficará na biblioteca até o dia 8 de julho. É gratuito e seria uma satisfação muito grande que muitos patobranquenses viessem verificar. E aqui temos ao meu lado uma das obras mais antigas, que é uma das lojas primeiras aqui de Pato Branco, da família Cavazola, que hoje tem o edifício Cavazola. Então aqui nós estamos fazendo releituras e proporcionando uma memória. A abertura acontecerá hoje às 19h30, na Biblioteca Municipal, professor Helena Brau de Pato Branco. Hoje às 19h30, abertura oficial com as autoridades presentes e convidados.